Fala galera, tudo bem com vocês meus amigos? Hoje eu vou estar mostrando para vocês como está instalando um trainer de camuflagens para o seu COD BO2, tá bom meus amigos? Esse trainer galera é apenas para estar colocando aí camuflagens nas armas, tá bom? Não é para estar trapaceando durante a sua jogatina aí. O trainer vai funcionar tanto você jogando em tela dividida e offline, quanto online na link up, tá bom? Então vamos ver se o trainer ainda funciona em pleno 2023. Então vou estar abrindo a pasta do trainer, vou abrir aqui o dispositivo USB. Aqui é só pegar essa pasta, colocar na raiz do seu dispositivo ou na pasta dos seus jogos, tá bom? Eu vou estar colocando aqui na pasta dos meus jogos porque o trainer vai aparecer junto com todos os meus jogos ali na dashboard da Aurora. Então vou abrir aqui a pasta, vou clicar e segurar com o botão esquerdo do mouse ou simplesmente fazer uma cópia aí ó. E cola aqui dentro da pasta dos jogos. Pronto, aqui é isso. Agora vamos para o console. Pronto, estamos aqui no console. A Aurora já está procurando ali o novo item, né? Que no caso é o trainer. Vamos aguardar. Pronto, deixa eu procurar aqui a capa do trainer. Pronto, está aqui o trainer. Só uma observação, tá bom? O jogo, o código 2, vocês tem que estar utilizando a última título update, tá bom galera? A TU 18. É só ir até o jogo. Aqui, código 2, apertar o botão Y. Vem aqui nesse controle, aperta o botão A. Como eu já tenho a título update instalada, eu só tenho que ativar ela aqui apertando o botão A, tá bom? Se no dia vocês não tiver, vocês vão apertar o botão RB. Para ir à loja da Unity, tá bom? E baixa a última título update aí. Baixando, tem que ativar ela, tá meus amigos? Só apertar o botão A, que ela vai ficar branquinha ali, então quer dizer que está ativada. Deixa eu voltar até o trainer. Pronto, aqui no trainer, meus amigos, antes da gente executar o jogo, temos que executar o trainer, tá bom? Porque aí a gente vai estar ativando o mesmo. É só apertar o botão A, tá galera? Como vocês fazem de costume aí com os seus jogos. Vai reiniciar a Aurora. E prontinho, o trainer já está ativo. Vamos executar aqui agora o jogo CODE BO2. Aplicando a atualização de título, que é a título update. Pronto, aqui eu vou até conexão de sistema. Se vocês forem jogar offline, vem aqui em local, tá bom? Vou vir aqui em conexão de sistema. Vou estar criando aqui uma sala rapidão. Mas aqui eu vou até criar uma classe. Pronto, e aqui temos 5 escolhas de classe, tá bom galera? A gente pode estar colocando armas diferentes ou armas iguais aqui. Fica ao critério de cada um. O trainer a gente já ativou, agora vamos executar o trainer, tá bom galera? Para executar o trainer, galera, vocês vão ter que apertar o botão Back, aperta e segura. E depois aperta a setinha para baixo. Como vocês podem perceber, temos 31 camuflagens aí. A gente vai colocar aqui o número que corresponde ao da sua arma lá em classes, tá bom galera? Aqui em classes. Eu vou estar colocando camuflagem nessa minha primeira arma, tá bom? Então vou apertar o botão Back novamente. Setinha para baixo. Não esqueçam de apertar e segurar, tá? O botão Back. Aqui eu vou colocar o número 1. Como temos a opção de 31 camuflagem, vocês vão ter que colocar aqui a numeração de camuflagem que vocês querem. Vocês podem perceber que tem o nome delas aí. Vocês vão contando aí para a Jaína que vocês querem, tá bom? Então vou estar colocando a camuflagem de número 12. O primeiro número é o número da arma que eu quero colocar a camuflagem. E os outros números são a numeração da camuflagem que eu quero, tá bom? Então está ali arma 1, camuflagem 12. Pronto, agora é só apertar Start para concluir. Se no dia vocês não aparecer de imediato ali, ó, onde está sendo marcado agora, vocês saem da arma e voltam. Tá vendo? Então ela já está mostrando ali que ela está com a camuflagem. Vou colocar aqui também na arma 2, ó. Ela está sem nada. Vou executar o treino novamente. Segura o botão Back, seta para baixo. Agora vou colocar aqui o número 2, que é da arma que eu quero. E o número 30. A camuflagem de número 30. Vou apertar o botão Start. Pronto, eu vou até a arma de número 2. Mais uma camuflagem, tá vendo? Número 1 e número 2. Vou colocar aqui na terceira arma. Número 3. E vou colocar o número 15. Minha arma de número 3, camuflagem 15. Vou apertar o botão Start. Vocês podem perceber que ela não ficou, ó. É só sair da arma e voltar. Tá vendo aí? Então temos aí as camuflagens. Vou voltar aqui e vou começar a partida. E pronto, tá aqui, ó, galera. As três armas com a camuflagem, tá vendo? Vou escolher essa daqui. E pronto, nós estamos utilizando aí. Eu vou sair aqui e vou colocar no jogo local. Vou terminar a partida. Vou voltar aqui. Local. Iniciar a partida. E tá aí, tá vendo? Também funciona normalmente a camuflagem. Então vocês jogam aí offline. Utilizando as camuflagens. Só que tem uma observação, tá, meus amigos? Sempre que vocês desligarem o console que for jogar novamente, vocês vão ter que estar ativando primeiro o Trainer. Para que vocês não precisem estar fazendo isso, eu vou estar mostrando pra vocês como vocês vão deixar esse Trainer ativo nativamente lá na Dash Launch, tá bom? Então eu vou apertar aqui o botão Home. Vou vir aqui em File Browser. Eu vou estar executando aqui a Dash Launch. Pronto, meus amigos, estamos aqui na Dash Launch. Vamos apertar o botão A aqui em Caminhos. Pronto, aqui a gente vai até lá embaixo, tá, meus amigos? Até essa opção aqui, ó. Pronto, encontrou essa opção. Vamos apertar o botão A. Vamos no dispositivo onde está o Trainer das Camuflagens. No meu caso é no USB Zero. Vou vir aqui em Jogos. Aqui eu vou em Camuflagens. Aperto o botão A. E aqui temos o Start.checks, tá bom? Vamos apertar o botão A. Vamos apertar o botão RB. Aqui na canetinha, vamos apertar o botão X. Botão A e botão X novamente. Aperto o botão RB. E vai na opção Sair. Pronto, feito isso, vocês não vão estar precisando mais estar ativando o Trainer das Camuflagens. Porque a Dash Launch já vai deixar ele ativo, tá bom? Eu vou estar desligando aqui o console para mostrar pra vocês. Vou ligar novamente. Pronto, agora eu vou até o jogo. Code BO2. Pronto, agora eu vou segurar o botão Back. E seta para baixo. E pronto, mas eu vou estar aí. Ativo nativamente na Dash Launch o nosso Start Trainer das Camuflagens. Como eu falei pra vocês, usem a título Update 18, como ali em cima já destaca. Mas é isso aí, meus amigos. Eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Seja inscrito, compartilha com os amigos. Tamo juntos. Fiquem todos com Deus. Até a próxima. E fui. Transcrição e Legendas Pedro Negri